Pois é, pai, é que o nosso operador aqui trazendo as informações que o jogo lá em Piauí, Cachoeira, não começou ainda, hein? Segura, olha a seleção de Kijiga ali com o Rogério, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Tenta clarear o lance aqui, imprensa o Gabriel também, ele sai jogando errado, olha o que o Jarlan fez, olha o que o Jarlan fez! Ele enfiou ali pra o Robinho em condição, ele chegou ali de fundo, jogou na área, chega ali, a zaga bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Goza, Robinho na cobrança, Robinho na cobrança, vai jogar na área, já foi autorizado, vai partir com a perna direita, jogador, jaqueta 10, parte o Robinho, botou o efeito na bola, bola subiu de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol!